E na questão do uso de animais para remédio, para experiência, usando como cobaia, o que você pensa a respeito? Tem dois capítulos no livro que falam especificamente sobre a temática, onde os alunos vão visitar laboratórios do plano físico, do plano dos encarnados, para ver esses animais de dor e sofrimento. E os alunos questionam o professor por que a espiritualidade permite que esses animais sejam usados para isso. Então ele começa explicando que, de acordo com a evolução da ciência, em muitos casos os animais precisavam ser usados para testes, porque não tinha outra forma ainda de testar diversos medicamentos, diversos produtos, por exemplo, como cosméticos também, hoje é proibido isso daí. Ele dá uma informação muito interessante para os alunos, que vai chegar um tempo, que a ciência dos encarnados está desenvolvendo um aparelho, onde todo tipo de medicação, todo tipo de produto poderá ser testado nesses aparelhos. E eles vão...